Pode ser sentado mesmo, acostumei lá no estúdio, glória a Deus, mas se pode falar show, é mostrar, é ensinar, é viver, é um drama, uma coisa assim, é um show, né, e ver, ouvir esses vizinhos, a maestria da música, cada um no seu estilo, formando uma salada, como disse você, irmão Candine, irmão Candine é fogoso, glória a Deus, assim dizia o irmão Galdona lá da Venezuela, o irmão Prado, o irmão Prado é fogoso, fogoso. Mas o, agora, tinha que ser, Jeremias, verso 18, do capítulo 11, ele diz, e o Senhor me fez saber, que coisa, se você pensar assim, tudo que eu sei é o Senhor que me fez saber, o Senhor me fez saber, o Senhor te fez saber aquilo, o Senhor te fez saber, agora aí você põe a máquina para funcionar, né, o Senhor me fez saber, mas vai lá terminar, lá no fim da fita, você diz, o Senhor me fez saber, e Elias veio para restaurar, restaurando todas as coisas da palavra, o Senhor me fez saber o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor me fez saber, fez saber, quem é o Senhor que me fez eu saber, tanto que eu preguei três pessoas, e o Senhor me fez eu saber, eu sei matemática, eu sei tudo, o professor fez você saber, o livro fez, mas o que o Senhor nos fez saber? leva essa, leva essa, leva essa, leva essa para a cama, o Senhor me fez saber, e ele vai fazer, ensinar, falar, o Senhor me fez saber, essa noite, completando tudo o dia, abençoado, a mensagem do pastor Jonas Fernício Pimentel, eu posso ser filho dele, é um padrão de honra, é um esteio da mensagem do país, tem uma larga porção feita a pé, nesse interiorzão, no mato do Pará, e Lambreta, no tempo de Lambreta, ele não vai contar isso, porque não vai fazer você saber disso, não, Deus abençoe. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando todos os que estão participando desta programação. As vezes a gente sofre mais com elogio do que com a crítica. Deus tem me dado a graça de poder permanecer no lugar que Deus tem me colocado e eu quero estar na perfeita vontade dele, eu quero saudar além dos que estão aqui, aqueles que estão pela internet, especialmente o pastor José Alves em Iporá, ele me viu no púlpito hoje de manhã e queria que eu pregasse para a igreja dele, lá em Iporá, até o momento ele não sabia que eu seria o pregador da noite. E aí ele demonstrou sua satisfação por ter o seu desejo cumprido. E pediu que eu estendesse a saudação dele para o pastor Joaquim Gonçalves. E com muita... Com muito prazer, pastor José Alves, é que nós podemos falar a sua igreja. Igreja da qual eu fui pastor por cerca de 20 anos e há irmãos que a gente conviveu com eles e hoje você como pastor está convivendo com eles. Eles têm segurado a sua mão, ajudado a você no ministério, porque nenhum homem faz coisa alguma sozinho. Deus usa outras pessoas para ajudá-lo. Minha saudação especial para a minha esposa, filhos e netos que estão participando desse culto. Em várias localidades diferentes do país, meus filhos são espalhados como filhotes de perdizes. De Porto Velho até Pozo Alegre, que está no sul de Minas. Mas nós estamos juntos no mesmo barco, na mesma doutrina, esperando a mesma coisa que está por acontecer. As igrejas em Barra do Garças, em Nova Xavantina, em Caiapônia, Banco Safra e Recanto da Fé, o meu abraço especial. Nós anunciamos a leitura da escritura e vamos para a mesma livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versos 26 e 27. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Oremos, nosso Pai Celestial. A tua palavra é viva, é eficaz, ela permanece e nós estamos à sombra da Bíblia, da palavra do Senhor, da mensagem do profeta e das mensagens que tantos pregadores têm sido usados por Deus nesses dias em que vivemos para poder nos alimentar e nos mantermos na posição que o Senhor quer que nós estejamos. E nós agradecemos, ó Deus, porque isto é uma riqueza, é um favor imerecido que o Senhor tem estendido a nós. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Podeis vos assentar e vamos ouvir o quarteto. Irmão Caleb, irmão Herbert, irmão Juliano e irmão Ezequiel. Deixa ali. Se este mundo te negar os teus bens a desfrutar, Se é preciso de viver com pouco aqui Não te esqueças que Jesus te comprou com muita dor Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Se satã vier tentar e teu coração falhar Não te esqueças de que Deus vê tudo aqui Ele sempre ajudará e seguro guiará Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deixa ali Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deixa ali Se teu corpo sofredor tem na vida de sabor E tua alma está bem triste E tua alma está bem triste e aflita em ti Cristo pode compreender o que sobre ti vier Teu cuidado leva a Deus e deixa ali 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 Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teu cuidado leva a Deus e deixa ali Deixa ali Deixa ali Deixa ali Confiando em seu poder Ele pode te acorrer Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. Teu cuidado leva a Deus e deixa-lhe, deixa-lhe. Amém. Deus vos abençoe, irmãos. É um conselho cantado. Seu cuidado leve a Deus e deixa-lhe. Ele vai cuidar. Quando você assina uma procuração para alguém te representar, dando a ela legítimos poderes, você despreocupa e deixa aquela pessoa trabalhar por você em qualquer lugar que for designado. Quando você deposita sua confiança em Deus, você está dando uma procuração para Ele. Com amplos poderes. E essa procuração que a gente deu para Deus, ela é irrevogável. Ela não pode ser cancelada. Hoje na escola, nós tivemos muitas coisas, mas eu quero falar de duas. Aliás, de uma, aqueles homens de Davi que pegaram na espada para poder ir até a fonte de Belém buscar a água que Davi suspirou por ela. Eles lutaram tanto, a tensão foi tão grande que quando eles terminaram de entregar a água para Davi, as mãos deles não abriam para soltar a espada. Você abraçou a mensagem, você abraçou um ministério que Deus levantou, vindicou e tem vindicado e seus braços não abrem mais. Não abrem mais. Eu conheço uma moça, o pai dela é um autêntico pescador e ela foi com o pai numa pesca e ela teve a felicidade de pegar um bom peixe. Era alinhada. E ela puxou a linha com uma mão, bateu no peito, puxou a linha com a outra mão, bateu no peito e pensou que todos os recursos dela haviam acabado e ela ficou ali com as duas mãos no peito e pediu socorro ao pai. Aí o pai dela veio e fez o que ela deveria fazer. Mas ela travou os seus dois braços contra o seu tórax. E assim estamos nós em relação ao que Deus nos deu. Naquele momento eu lembrei da escritura que diz que quem lança a mão ao cabo do arado não deve olhar para trás. Eu fui agricultor com o meu pai até passar de 15 anos. Eu comecei a ajudar meu pai muito novo. Eu sendo mais velho e uma das atividades nossas era arar a terra para plantarmos. E eu vi isso. Eu não era capaz de segurar no cabo do arado. Eu era bem fraco. E a preferência era para meu pai porque ele tinha experiência. Então eu vi aquilo ali. Como você dirige o carro o arado um pequeno movimento coloca ele na linha que ele deve seguir. Se fizer o movimento errado não vai arar coisa nenhuma. Eu ficava ou guiando os bois ou conforme a linguagem do carreiro mandando os bois eram cerca de seis bois que era utilizado para puxar o arado ainda me lembro o nome de três deles roxim, rochedo e mimoso o mimoso era perigoso por qualquer coisa ele dava um coice um dos que participaram aqui falou que o cavalo da coice o mimoso dava coice a gente tinha que manter a distância então eu sei o que é segurar o cabo do arado segurar o ministério segurar a palavra que Deus colocou que Deus colocou a sua disposição colocou na sua vida irmãos nós temos que sermos agradecidos pelo que temos porque uma boa parte das pessoas só vão valorizar o que tinha depois que perderem isso é muito doído num velório eu nunca vou esquecer a expressão de um irmão que também já é saudosa memória sua esposa estava sendo velada e ele chorando e ele dizia assim eu era feliz e não sabia e ele repetiu isso várias vezes e aquilo me marcou isso já tem mais de 20 anos eu era feliz e não sabia isso vale na vida conjugal muitos descobrem que era feliz depois que perdeu o esposo ou a esposa através de uma separação e no ministério também na chamada de Deus para a pessoa servi-lo porque existe um mistério muito grande quando a pessoa sai da comunhão para ele voltar para a comunhão ele enfrenta uma guerra que é quase impossível dele superar aquela guerra porque ele se compromete ele se envolve você que saiu da comunhão e voltou você é um entre muitos que conseguiu voltar e encaixar novamente aliás lembrando da bíblia lembrando das expressões do irmão Brana ele não elegeu a pessoa por um tempo ele elegeu ela para a eternidade e é este o fato que justifica o retorno de uma pessoa que saiu da comunhão só isso justifica é a eleição a eleição pode até fazer com que Deus encurte a vida da pessoa sobre a terra nós vivemos numa era de pragas e existe muitas frutas que você não pode esperar ela amadurecer no pé você tem que ser perito saber quando ela está conforme nossa linguagem de vez e apanhar ela antes dela amadurecer para que o bicho não venha estragá-la e Deus tem recolhido muitas pessoas para ele não perder elas eu dou graças a Deus porque ele tem me segurado e você deve dar graças a Deus porque ele tem te segurado existe uma mão invisível sobre você existe uma mão poderosa sobre cada um de nós você está aqui não é capacidade sua não é habilidade sua você está aqui é porque a mão de misericórdia te segura aqui o profeta de Deus para esta era ele pregou a mensagem a personificação do cristianismo e nesta mensagem no parágrafo 65 66 e 67 ele diz assim você não poderia ir ao céu sem o sangue do senhor jesus não importa com bom você seja isso é justiça própria e justiça própria não coloca ninguém no céu todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus disse o apóstolo paulo mas continuando é totalmente impossível você entrar no céu por sua bondade nada de positivo de bom que o homem faça pode pagar pagar a conta a conta no velho testamento era paga a partir de adão pelo derramamento do sangue de um cordeiro cabrito pombo ou um boi e e aqueles que morreram sob o sangue de animais foram para o paraíso e Jesus foi lá enquanto ele estava morto para a terra ele estava vivo lá para tirar do paraíso eles mas a partir da morte de Jesus nós só alcançamos através do sangue dele da vida dele ele deu a vida pela minha alma ele deu a vida pela sua alma eu já falei estas referências aqui eu já já li elas aqui no púlpito mas eu vou repetir aí ele continua é a misericórdia de Deus que te trouxe ao calvário fui até o calvário e estou à sombra da cruz você já meditou nesta expressão fui até ao calvário e estou à sombra da cruz em qualquer lugar que você vai e você está no calvário você está na sombra da cruz e você é o presente do amor de Deus para Cristo e se Deus deu um presente para Cristo Cristo guarda o seu presente aleluia você é esse presente você é esse presente muitos presentes é produto de consumo mas alguns presentes não é produto de consumo imediato por exemplo eu tenho uma forquilha de estilingue que eu ganhei quando eu tinha 13 anos de idade uma forquilha de fazer estilingue eu tinha 13 anos ela é de ferro ela está guardada eu já vendi já comprei para meus irmãos comprei de volta falei agora não vendo não empresto e não dou se algum filho quiser depois que eu morrer aí é problema deles mas ela é minha é um presente que um primo me deu eu tenho um barbeador que tem 54 anos que eu ganhei ele barbeador eu ganhei de uma tia eu não uso mais ficou 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 ultrapassado não eu só tenho esses dois mas é um presente e está guardado e você você está ou não está guardado você é o presente de Deus tudo que vem a mim tudo que o pai me tem dado virá a mim e nenhum deles nenhum deles o corpo de Jesus não é aleijado alguém pode ter falta de um membro muita gente tem falta de dedos muita gente tem falta até de uma mão até de um braço mas o corpo de Cristo não é aleijado ele não vai incompleto aleluia e as deficiências que os membros do corpo de Jesus tem ou adquirirão elas serão consertadas na última hora não vai subir aleijados não vai subir deficientes vai subir perfeito a cura divina é um documento que prova que o arrebatamento será com as pessoas perfeitas para começar uma das coisas que o irmão Brana mais enfatizou é que não haverá velhos no arrebatamento aleluia seremos transformados e não é uma transformação lenta existe transformação que a gente acompanha um botão de uma flor você vai lá hoje é um botão amanhã ele está um pouco maior daqui uns dias ele está um pouco maior daqui mais uns dias é uma flor mas a transformação que vai acontecer é como a que aconteceu com Abraão Abraão deitou velho decadente Sara deitou velha decadente e quando acordaram será que eu deitei com a pessoa errada Abraão deve ter pensado assim susto não é Sara deve ter pensado será que eu deitei com a pessoa errada não aleluia se tivesse espelho Abraão ficaria encantado com ele mas os olhos de Sara porque com certeza características de Abraão permaneceu nele características de Sara permaneceu nela mas não era mais a velha mas não era mais o velho agora era o jovem Abraão agora era a jovem Sara aleluia então você é um presente e quem ganhou esse presente é conservador de presentes ele não vai dar não vai vender não vai emprestar ele ele você é dele é dele agora indo para o parágrafo 108 nós vamos ler até quando for possível no parágrafo 108 desta mesma mensagem o profeta diz observem a ordem da escritura é perfeita Deus disse primeiro eu tirarei fora o velho coração de pedra primeira coisa você não pode receber nada então ele disse eu lhe darei um novo espírito agora aquele não é o espírito santo ainda e aí é onde tem se cometido o erro muitas pessoas ou melhor muitos chegam ao altar para orar e eles ajoelham ali para orar e em oração eles começam a sentir um pouquinho melhor porque falar com Deus como não melhora falar com Deus como não melhora e eles podem se levantar e seguir em frente e pular ao redor por algum tempo e após algum tempo você descobre que eles apenas saltaram 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 de novo eles nunca receberam o espírito santo a presença de Deus é emocionante mas ainda não é o espírito santo não importa o quanto pulem ou o quanto gritem ou o quanto ele o azeite corra das suas mãos ou tem as faces sangrentas vermelhas rubras ou o quanto eles falem em língua ou o quanto eles gritem ou o que eles fizerem aquilo não tem nada a ver com isto aquilo foi apenas uma emoção humana eles tem um espírito novo mas ainda não tem o espírito santo agora vou dizer algo eu quero que isto penetre profundamente e que Deus possa ajudar aí está o lado emocional da então chamada igreja do espírito santo de hoje eles têm bastante fanatismo formado eles saem dali porque eles negligenciam a palavra dons qualquer um pode ter e dons não vai levar ninguém ao aperfeiçoamento dons não vai levar ninguém à transformação mas a palavra obedecida vivida ela vai levar a pessoa ao arrebatamento ela vai levar a pessoa à transformação ó dizem eles tivemos uma grande reunião aleluia 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 agora quando você faz isto e não carrega o fruto do espírito santo então aqui na mensagem está reticência então quando você faz isso e não carrega os frutos você está no espírito novo você não costumava fazer aquilo correto mas Deus teve que te dar um espírito novo ora o espírito que você tinha você não conseguia nem mesmo se dar bem consigo mesmo então como você progrediria com Deus o espírito que o homem tem antes dele receber o espírito novo ele não se dá nem com ele ele não sabe o que que é bom ele não sabe o que que presta ele joga ele bebe ele fuma ele vai no carnaval ele vai em tudo e volta sabendo que não mudou nada vamos em frente então Deus teve que te dar um coração novo não um remendado não é uma cirurgia é um novo coração esse é seu intelecto com o qual você pensa um novo modo de pensar quer dizer quando você recebe esse novo espírito você tem uma nova maneira de pensar mas ainda não está completo então quando ele te dá um novo espírito novo modo de pensar sim correto a bíblia parece ser tão tão racional a bíblia quando você tem um novo espírito a bíblia se torna racional se torna linda se torna bonita eu não acreditava naquilo agora eu creio agora aí está o seu grande reavivamento e eles dizem sim claro eu não quero ir para o inferno eu quero ir para o céu eu quero aceitar a cristo e tudo bem isso é fruto do novo coração do novo espírito este é apenas o seu primeiro então ele depois disso ele digo então depois disto então te darei o meu agora é Deus falando te darei o meu novo espírito aí então você está selado porque agora é o espírito dele aleluia não é o seu novo espírito o seu novo espírito levou você a refletir o seu novo espírito levou você a meditar levou você a reconhecer que era um pecador mas o espírito dele te deu a doção plena selou você selou até quando até a eternidade irmãos eu quero terminar no parágrafo 115 o profeta fala do relógio acorda muita gente nunca viu um relógio acorda é eletrônico é digital mas antigamente era acorda era dito que você tinha que torcer a orelha dele se não torcesse a orelha dele ele parava e aquela corda dele tinha um limite de tempo depois a ciência desenvolveu um relógio a corda mas automático que o movimento do braço mantinha a corda o irmão Branagh chama de mola principal mantinha a mola principal pressionada enrolada e aquele relógio para trabalhar aquela corda tinha que estar enrolada com pressão o profeta pega o relógio e faz uma mensagem então ele diz assim é exatamente como a mola principal de um ótimo relógio a corda você não precisa dar corda nele todo dia havia relógios que poderia passar um grande tempo sem dar corda havia aqueles mais xingling que tinha que dar corda 3, 4 vezes no dia senão ele parava mas o profeta o profeta disse assim Deus deu corda uma vez por todas aleluia então quando ele te deu o espírito dele você recebeu o espírito dele ele te deu corda para todo o tempo que você viver aqui na terra agora você vem na igreja escutar o pregador é o relógio automático que o braço está balançando o pregador sobe aqui no púlpito abre a bíblia e fala da mensagem abre a mensagem lê a mensagem e a corda sua está sendo pressionada e você volta para casa e o relógio está tic tac tic tac tic tac e aí você vem no próximo culto amanhã cedo você liga o seu rádio o seu celular na web rádio e você ouve o programa das 6 horas novamente o braço balançando e o relógio acumulando corda para não parar aleluia aí você vem no culto de oração na segunda-feira o braço balançando e o relógio recebendo corda e não para não para não para e quando o nosso inimigo coloca uma tempestade na sua vida e você aí que você balança o braço oh Deus oh Deus me socorre e quando você levanta o braço o relógio está no seu braço ele está recebendo corda o Espírito Santo está te dando poder para você continuar a sua jornada Deus continue vos abençoando